No mar, que brilha sobre o céu de Veracruz Um banho de alfazema que conduz O Santo Rosário e o povo de fé Solta o bicho! Alô, comunidade! Canta! 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 Girapaiana! Defumada e alegrim Que a unida está tijuca, defuma do bem ruim Roda nas girassai, limenta Que o fato vira samba, e o samba vira fácil Girapaiana! Defumada e alegrim Que a unida está tijuca, defuma do bem ruim Roda nas girassai, limenta E o fado vira samba e o samba vira fado O samba, o samba fadado Ao mar do outro lado, a pescar histórias Memória ancestral, viaja na bruma Da branca espuma, pra encantar no carnaval Vai buscar, no verde oceano O herói do seu, que ela endureceu E amedrontou, com uma rainha Tão só e carente, mulher ou serpente Que jurou o seu amor A beira do vento, nascia de boa A muda das boas, dos seus venezés Na praia, pra via, o ouro escolhia E o guardião, energia das marés Foi no balaio, um punhado de magia Das divindades que invadiam o lugar Foi no balaio, e amada com carinho De lugar que eu faço vinho pra colheita festejar Foi no balaio, um punhado de magia Das divindades que invadiam o lugar Foi no balaio, e amada com carinho De lugar que eu faço vinho pra colheita festejar Na cama do falo, mil e uma noite Todos os sabores, velho saber Amar um fardo, ir a marramba E dar um samba, e fazer Porto grau, porto grau Da coraxinha dela, um passado Ao longe dos sabores saltados E veio a portar no mar Que brilha sobre o céu de veracruz Um banho de alfantema que conduz O santo contário e o povo de fé, de fé Pra cantar um pato de chucão E dar um bairro que amém Às vezes Girabaiana, defumada de alegria Que é o nido da tijuca, ter fuma no peixe ruim Roda na girafaia, neguinho vendalto Que o foco vira samba e o cando afato Girabaiana, defumada de alegria Que é o nido da tijuca, ter fuma no peixe ruim Roda na girafaia, neguinho vendalto Que o foco vira samba e o samba O samba, o samba fadado, ao mar do outro lado, a pescar histórias, memória ancestral, viaja na pluma, da branca em cima, pra encantar o carnaval, vai buscar no verde oceano o heróico seu, que além do Eterno se amedrontou, como a rainha tão só e carente, mulher ou serpente, que jurou o seu amor, a beira do pé, nascia ligoa, a musa das boas, dos seus menestres, na praia pra via, o louro esfolia, e o guardião, ele descia das marés, foi no palai, um punhado de magia, das divindades que invadiam o lugar, foi no palai, ia matar com carinho, que no caso eu faço vinho pra boleta festejar, foi no palai, um punhado de magia, das divindades que invadiam o lugar, foi no palai, ia matar com carinho, que no caso eu faço vinho pra boleta festejar, na alma do fado, mil e uma noites, doze sabores, velho saber, amar o fado, ir a uma samba, ir a do samba, ir a do samba, ir a do samba, ir a vender, tira, 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 tira Que a unidade da Tijuca defuma no bem ruim Moda da gira, saia de Linho e Renato E o fado vira samba e o samba vira fada E o fado vira samba, e o fado vira fada Isso aqui é o nido da Tijuca Tem que gastar, todo bicho